Balão subiu e na neurose eu lembrei dos manos São dias de luta, são dias de troca Visão no muro, é nóis sempre um pelo outro Taca bala, larga o dedo, mas os manos que se foi Não volta, nóis como sempre só pesadão Mochila de munição e a cintura parece de herói Tem 3 de 30, granada, PT, pentão Essa é a cintura do vilão e avisa lá que aqui o crime é nóis De rádio, rádio, monitorado